E aí galera, salve, salve, sou a Cusinha da Nusca do Pereira, fazendo mais um vídeo, já vá, já corre lá, já pega o teu caderninho e anota aí todas as dicas. Já começando na primeira aí, ó, divisão em quatro partes, de orelha a orelha e do topo até a nuca. Trabalhando agora com o pó da Alphaparf e Ox de 20 volume. Vamos tá clareando a parte que tá escura e a parte que já tá clara tirando pra fora do papel. Esse mesmo processo a gente vai fazer no cabelo todo. Então enquanto vocês olham aí, eu já quero chegar aquela hora de mandar aquele salve chapado pra você que pediu. Sara, Gandélia, Jaqueline, Salão, Belos e Feios. Ângela Maria Martins, Renata Leite, Espaço da Silvanete, Simone Alves, Simone Constantino. Salve, salve. Deus abençoe e muito obrigado pelo comentário de todos vocês. E continua pedindo o comentário que eu vou mandar sempre que eu puder. A gente já responde. Pode ver aí concentração total nesse cabelo e vai ficar lindo. Vale a pena você seguir até o final. Nesse trabalho a gente costura a primeira, a gente tira uma mexinha mais ou menos de 2 centímetros. Aí fazemos a costura e solta um véuzinho pra baixo. Você vai fazer isso daí todinho no cabelo e depois ali na parte da frente vai ter umas dicas ali bem legal pra você deixar o cabelo da tua cliente da hora. Vocês podem ver que ela tem bastante cabelo. Então quando você pegar uma cliente pra fazer no papel alumínio, que ela tem bastante cliente, você... É, bastante cabelo, desculpa aí galera. Mas quando você pegar uma cliente que tem bastante cabelo, vale muito a pena você pegar e ter muito cuidado no como vai fazer esse trabalho. Pra que não danifique o cabelo. Porque como tem bastante, até você terminar todo o processo, às vezes demora um pouco mais. Então também você tem que estar sempre ali cuidando, olhando os que você já fez. E se caso necessário, antes de você terminar todinho o trabalho, já começa a soltar ali os primeiros fios que você fez. Ali os primeiros fios que você costurou pra que não danifique. Essa parte aí de você passar na parte escura e tirar pra fora a parte que já tá clara, realmente ela dá um pouquinho mais de trabalho. Só que todo o trabalho, ele vale a pena quando o resultado é bom pra sua cliente. Então vocês podem ver que teve algumas mechas que eu passei ela toda, que aconteceu assim, que era um fio que tava mais natural, mais longo. Então a gente acabou fazendo. Mas aquelas mechinhas que já tava bem clarinha, aí eu tirei pra fora mesmo e dobrei ali, passei o produto e dobrei ela, no caso, pra fora do papel. Pra não correr nenhum dano. E é lógico, depois de tudo feito assim, você tem que voltar revisando todinha essas mechas. E muitas das vezes você vai precisar dar uma esticadinha ali, aonde tá faltando, até você chegar assim mais próximo do clareamento que você tirou pra fora. Então é bem legal, vale a pena, todo cuidado assim, vale muito a pena no teu trabalho. Agora já ir passando na parte da franja, onde eu queria falar e compartilhar com vocês aí, todos os resultados que a gente faz assim. A franja da sua cliente, é muito importante você conversar com ela e saber o que ela quer. Se ela gosta de uma franja mais marcada, mais loira, ou se ela gosta de algo mais suave, mais simples. Então essa conversa com a tua cliente é demais você chegar bem próximo do resultado que ela quer. Vocês podem ver, sem dar intervalo a franja, eu já fui fazendo direto mesmo, uma costurando e uma íris fazendo slide, pra ficar bem assim, bem da hora. A primeira ali eu soltei o véuzinho, costurei ela pra não ficar marcadão na frente, pra não parecer assim, aquele, vamos supor assim, muito forte, né? Então quando você costura e solta um véuzinho na frente, ela fica mais suave. Aí já na segunda eu já fiz uma slide, que é onde só tira o meio. Então essas dicas aí você já vai pegando e vai colocando em prática. Muito cuidado pra você não manchar o cabelo da tua cliente quando você estiver fazendo no papel. Olha que coisa linda que ficou ali. Olha o tanto de papel que foi nesse cabelão aí. E parecia que não acabava. Aí antes ali ó, a gente já fez ali olhando de novo assim, né? O que precisava, em cima ainda não tinha agido. E embaixo já tinha dado. Olha só que capricho nesse cabelo. Coisa linda, né? Beleza? Eu fiz questão de mostrar todos os detalhes pra você. Aí agora a gente já tá matizando. Matizamos o cabelo dela com o tom de 10, 1, um pouco de orquíde, né? E o Ox de 20 volume misturado com creme branco. Esperamos mais ou menos a média de 20 minutos a 25 minutos. Lá vamos. E aí você vai ver que resultado. Esse é o antes. Vamos lá ver o resultado? E ficou... E ficou chapado! Não sai do canal sem deixar o teu like. Senta o dedo no like. Quero ouvir o teu comentário. O que você achou desse retoque de mechas. Pode ver o cabelo bem bonito. Bem tratado. É isso que a sua cliente quer quando vai no teu salão. Deixa aí teu comentário desse vídeo se você quer ver mais vídeo assim. Vou continuar fazendo vídeo pra vocês. Se vocês continuarem pedindo e gostando do nosso canal. Valeu, valeu. Deus abençoe a todos vocês. E tenham uma ótima semana.